Mix Max Eu sou o DJ Mix, ponho música à maneira Mas também não dispenso uma boa brincadeira Max é o meu nome, MC sem igual O mestre dos cerimónios deste show sensacional Mix Max Mix Max De segunda à sexta-feira, de manhã ao acordar Já estamos nós para Mix Max apresentar Português por nada nós vamos desantinar Mas a nossa amizade não nos deixa tangar Mix Max Mix Max What's up, a man? Mix Max 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 Curve Mix Max 解